Dia Mundial de Oração Pelas vocações No mistério profundo do amor de Deus Ele nos chama a consagrar a nossa vida Em favor do seu reino Querida jovem, queridas formandas, queridas irmãs Ao buscarmos responder o chamado de Deus em nossas vidas Olhemos para São José E aprendamos dele o jeito de estar atento à vontade de Deus O jeito de buscar realizar aquilo que Deus quer da nossa vida Com São José podemos aprender a auscutar a iniciativa de Deus em nossas vidas Praticando com amor tudo aquilo que Ele pretende de nós Com São José podemos aprender a fidelidade, a generosidade, a prontidão Para realizar aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas Deus nos ama, nos chama e conta conosco O Papa Francisco nos disse Que nós também somos os braços de Deus neste mundo E como São José Deus pretende realizar maravilhas em nosso ser Convido a todas e a todos A rezarmos juntos A oração vocacional Senhor da Mestre e Pastor Senhor da Mestre e Pastor do Rebanho Paz e resoar nossos ouvintes Teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós o Teu Espírito Que Ele nos dê sabedoria Para ver o caminho E generosidade para seguir a Tua voz Senhor, que a Mestre não se perca Por falta de operários Desperta nossas comunidades para a missão Ensina a nossa vida a ser serviço Fortalece e você quer dedicar-se ao fim A vida consagrada e religiosa Senhor, que o rebanho não pereça por falta de paz Sustenta a fidelidade dos nossos bispos Padres, diáconos e ministros Dá perseverança aos nossos seminaristas Desperta os corações de nossos jovens Para o ministério pastoral em sua igreja Senhor, amém-se-nos Chama-nos para o serviço do Teu Pai Maria, Mãe da Igreja Modelo dos servidores do Evangelho Ajuda-nos a responder sim Amém 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 o São José só mexe ouvindo o Senhor intercente pelas vocações ao melhor e os soberanos para crescer para estender o reino de amor para estender o reino de amor ó bom doce o São José só mexe ouvindo o Senhor intercente pelas vocações ao melhor e os soberanos para crescer para estender o reino de amor para estender o reino de amor doce o reino